Música Finalmente segunda-feira, a semana é começando, eu estava contando os minutos para entrar mais uma edição do Agora, exatamente porque eu estava com saudade de dar bom dia para ela, Marcia Lasmar, bom dia para você. A gente estava com vontade de dar bom dia para ela, bom dia Marcia, hoje o negócio está meio tempo, o negócio está meio tempo, não, por nada, não, bom dia, hoje está meio todo aqui Marcia, eu estou vendo a sua vida de lado, não está? É o retorno, não, é o retorno, é a TV, ok, vamos lá. É porque você nunca se enxergou assim tão de perto. Não, tão de perto, eu não enxergo nem de longe, imagina de perto. Sabe aqueles papagaios, quando você está empinando pipa, papagai, quando ele está meio tenso, né, puxando para um lado, aí você pega uma fitinha de rabiola e amarra do outro lado que ele apruma. É mesmo? Eu fazia rabiola, sabia? Fazia até seroca, era proibido, mas na minha época não era, na minha época não era, a gente podia cortar as pipas e tudo, ainda corria atrás de pipa, uma moleca. Quando o Arturzinho deixava, porque às vezes não deixava. Você não conhece bem essa técnica? Conheço, não. Não, só sei, só aprendi mesmo a fazer rabiola, mano. Só rabiola. Bom dia! Bom dia, Massinha. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. A graça de Deus, a gente já está aqui pronto para mais uma semana. Que maravilha poder entrar na sua casa com todo o respeito. Você que está aí do outro lado, nos dá licença todos os dias de poder compartilhar de informação, de muita comunidade, aquilo que acontece na nossa capital e no interior, a gente sempre leva e interage junto com você aí do outro lado. E sempre com os nossos telefones a posto para você participar conosco, 3307-3951, 3307-3952. O nosso WhatsApp, que agora está com o novo número, 991-53-7959. Sentei, meu Deus! 7959? Faça mesmo uma ideia, que você não decorou ainda não. Alguém coloquei 5979 ou 7959, estou aguardando ansiosamente aqui. Não vai ter. Não vai ter? Não. Então pronto. Mas você liga 3307-3951 e 3307-3952, que a gente está aqui a posto, esperando pela sua ligação. Estamos implementando mudanças. Estamos. Entendeu? Por isso que não aparece aqui. Tem surpresas por aí. Mas hoje a gente vai trazer o horário aqui direto para você, você que está nos assistindo. 11h30. Embora a tarde já não esteja aí, 11h13min, só que hoje a gente vai fazer com efeito sonoro, como se fosse rádio. Então, hora certa para você. Em Manaus? 11h13min. O oferecimento do cuco mais maluco da TV. Vamos lá. Tem algum beijo, Amaral? Fique de semana? Não, não, não. Não tem nenhum beijo? Vamos em frente. Vamos lá. Vamos mandar aqui. Não vou mandar para lugar nenhum. Vamos falar do nosso agora. Está bem. Um beijo na minha garganta junto está boa e, consequentemente, afeta o cérebro. É uma coisa horrorosa. Segunda-feira, número 25 de... Ah, Amaral! Número 25? Eu vou mandar beijo amanhã, Amaral. Para o amor. Amanhã é aniversário do amor. Não deixa eu esquecer, Amaral. Nossa, já está pedindo para ela. Manda logo hoje e aí manda amanhã de novo. Olha, eu vou mandar um beijo muito especial para o meu marido, que vai fazer aniversário amanhã. Te amo, amor. Travou. Travou. O senhor manda parabéns um dia antes, segredoreza, né? Vamos lá. Amanhã eu mando de novo. Edição de número 1314 está aqui em minhas mãos o nosso agora impresso de hoje, que destaca aqui uma manchete. Mais uma vez uma discussão, né? Uma briga aí, besta, acabou na morte de um homem. Um cabo da polícia militar matou um homem em um churrasco e na fuga ainda atropelou um sargento. Ou seja, um disparate total é destaque hoje no programa da comunidade, que você vai acompanhar aqui no nosso Agora também. E você também fica informado no Agora Impresso, que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa, por 50 centavos apenas e você fica muito bem informado. Amaral. Muito bem, Marcinha. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. A edição do nosso Agora também pode ser encontrada no nosso portal de notícias e portal Em Tempo. Em www.entempo.com.br você encontra as principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Há um clique aí no seu smartphone, no seu tablet ou computador pessoal, como já está navegando aqui o diretor Ivan Nascimento, mostrando para a gente a edição digital do Agora. Você que é leitor do nosso Amazonas em Tempo, nosso portal de notícias, é uma das 200 mil pessoas mais bem informadas do estado do Amazonas. É gente que acessa todos os dias o nosso portal em tempo e tem o privilégio de acompanhar notícias bem apuradas pela nossa grande equipe de jornalistas e repórteres espalhados por todo o estado. Esse aqui são os números do IVC, o Instituto de Verificação de Comunicação, que faz a auditoria do nosso portal de notícias, o nosso portal em tempo. E a gente aproveita para agradecer a você que é internauta e que nos acessa todos os dias. Amaral, a gente vai trazer agora as informações do programa de hoje. Você que está acompanhando o Agora vai ficar por dentro do que aconteceu no fim de semana e as últimas informações do dia. A gente vai trazer para você, nessa edição do programa da Comunidade, uma tentativa de assalto deixa a vítima ferida na estrada do Macurani, em Parintins. Essas são as informações que a gente vai trazer para você e a gente traz informações da capital e do interior. Amaral. Está ficando preocupante. Você lembra, Marcelo Asmar, que nós mostramos o caso de uma mulher que foi ameaçada por um homem com um terçado, um adolescente, levou a motocicleta dela? Este caso, o Tadeu de Souza notificou para a gente, também foi na estrada do Macurani. Então, acredito que a ausência de policiamento e principalmente de fiscalização mais efetiva nessa área rural de Parintins, está ocasionando o aumento desse tipo de crime, como a gente vai trazer ainda nesta edição. Direto da zona rural de Manacapuru, a gente traz a informação de um homem que foi esfaqueado. Ele foi esfaqueado exatamente porque tinha uma divergência com relação a uma partida de futebol. Vê se pode, Marcelo Asmar. Não, não pode, Amaral. E sabe quem o esfaqueou? O próprio irmão. O irmão e o cunhado acabaram esfaqueando esse homem. A gente vai trazer as informações detalhadas aqui no programa agora. E a gente também vai trazer informações aqui da capital. Assim como um torneio de futebol, uma partida de futebol foi motivo de morte, aqui na capital também uma besteira por causa de um copo de cerveja também foi motivo de morte. Um cabo da polícia militar acabou matando uma pessoa por causa de um copo de cerveja. E a gente vai trazer informações para você aqui no programa. Ainda entre os destaques de polícia, quadrilha envolvida em roubo de casas e assaltos a distribuidoras, acaba presa aqui na capital. Seis pessoas fazem parte do bando que agia violentamente e estava muito bem armado. Esse bando você conhece, ele foi protagonista do assalto a uma distribuidora no Alvorada, zona centro-oeste da capital amazonense, que lamentavelmente terminou na morte de um ex-policial. Essas são as informações da Ronda Policial. Muito mais você acompanha ao longo desta edição do Agora. Nós já estamos aqui prontos para receber sua ligação e participação ao vivo. São 11 horas, 18 minutos. E o programa da comunidade desta segunda-feira já começou. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri